Fala gurizada, hoje com alguns problemas técnicos aí, mas conseguimos colocar no ar o nosso hangout, atilho diretamente de, deixa eu tirar o áudio aqui, atilho diretamente da sede da USG, vai fazer o aviso legal e tudo mais. Tílio, manda bala. Só antes de a gente começar, lembrando a todos que a principal máxima do Forex é desconfiar de tudo e de todos, inclusive qualquer coisa até que a gente esteja falando aqui. O Forex é um mercado de risco, porque ele é negociado em margem, para quem não sabe como é negociar por margem, me manda uma mensagem depois no privado, que eu explico com mais calma, a gente tem um vídeo que explica certinho isso aí. Então, antes de a gente começar, só falar sobre o aviso legal. Então, Forex e derivativos são negociados em margem, e negociações de margem carregam um risco significativo. Esse tipo de investimento não é para todo mundo, lembrando que é um mercado de risco, não existe garantia de ganhos, mas que é justamente por isso que é tão rentável. E a última coisa é que é só recomendado vocês investirem o dinheiro que vocês estão dispostos a riscar, e nada além disso. Lembrando que é um mercado de risco. De praxe, aqui estão todos os meus contatos. Para o final do Hangout, eu coloco ele com calma novamente. A gente está pelo canal do Zanato agora, dificuldades técnicas, mas, de qualquer forma, tudo vai ser concentrado no grupo do Telegram. Todas as novidades, os próximos Hangouts e tudo mais. Então, vocês, estando no grupo do Telegram, vocês estão tranquilos para qualquer novidade que aconteça aí para frente. Acho que é isso de aviso legal. Perfeito. Deixa eu dar um oi para a Gurizada aqui. Gurizada, como é o meu canal, todo mundo se inscreve e todo mundo aperta ali o botão curtir. Vamos lá. Roberto Alves, Missael, Sebastião, Lucas, Henrique. É... Deixa eu ver, botar a barra aqui. Meu Deus do céu. Eu de moderador aqui, vai ser difícil. Zuqueto, Ruti, Headlub Trader, Luiz Pina, Maurício Dias, Rafael Arruda, Almir Rogério, Graça Dias, Daniel Bortoli, Alejandro Ferreira, Lee Wux, Rafael Araú, Arruda, grande Adriano Lemos. Esse é o fechamento nosso aí. Henrique Azevedo, Rafael Arruda. Então tá, Adriano, eu vou te botar de moderador também, Adriano. Qualquer coisa, tu passa o serol na galera aí. Então, esse ano, Gurizada... Bah, eu tô até rito. A gente fez tanta coisa pra tentar fazer funcionar aqui. Meu Deus do céu, eu tô no computador errado aqui. Vou ser uma noção. Mas vamos lá. Seguinte, esse ano a gente tem um objetivo, certo? O nosso objetivo é a consistência. A gente... Eu comecei a parceria com a Tilly, acho que foi em 2016. Foi em outubro. Outubro, agosto. Agosto de 2016. Exatamente. Então, o que que acontece? A gente começou a fazer... A gente começou a fazer nada. A gente me cadastrei na USG. E daí... Talvez por ser bonito, talvez pela rentabilidade, não sei. No outro ano, a Tilly nos convidou pra gente fazer hangouts, pra gente fazer cursos. Então, a gente montou a equipe... Por ser bonito, a Tilly. Espera aí, rapidão. Você está vivo. Esse é o meu cliente brasileiro aqui. Diga oi. Deixa eu ver. Vou até botar a Tilly que chegou alguém lá. Não, calma aí. Não, calma aí. Não, me botou errado. Calma aí, calma aí. Diga oi. Olá, Brasil. Olá, Brasil. É nóis. É nóis. Isso é bom. É esse, é o namorado da Tilly. É, eu estou vivo no YouTube agora. É de mandar um beijo. Eles estão perguntando para você mandar um beijo. Eu só mando um beijo, sabe? Recebemos até beijo do japonês aí. Sim. Então, behave aí, porque eles estão ainda na câmera. Ok. O Tilly, explica para o Tilly o que é aquele bichinho, aquele Pokémon azul ali. Ah, espera aí. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Só o cabo. Ok. Esse aqui é o mascote. A gente foi para uma feira na China. Deixa eu pegar. Esse aqui é o mascote. A gente foi para uma feira. Deixa eu ver se eu lembro onde que era. Acho que é... Ah, em Shanghai. Xangai. E aí, na feira, a gente tinha... Eles têm esse mascote que é o macaquinho. Não sei por quê. E aí, eu fui em 2016 e aí eu não consegui nenhum. Aí, nesse ano, eu fui um dos primeiros a, tipo, meio que, ah, pode pegar um e tal. Aí, eu me apossei desse macaquinho. Acho que a OSG só ganhou três desses macaquinhos. E eu fiquei com... Ah, eu deixo de recordação aqui para lembrar da feira. O macaquinho gremista, o macaquinho azul. É verdade, né? O macaco não é bem... Tá cortado, né? Melhor pintar ele de outra cor, então. Não, azul, velho. O Grêmio foi... Depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O Grêmio foi escolhido o segundo melhor time do mundo. Só perdendo para o Real Madrid, que realmente no campo também perdeu, né? E também fora foi escolhido o segundo melhor time do mundo. Mas, voltando, o que aconteceu foi o seguinte. A gente começou a trabalhar... Eu comecei a trabalhar, não. Eu comecei a operar na OSG. E daí, o Atílio nos convidou para fazer os hangouts, para ensinar a técnica, que não é minha. Trend following não é meu. Trend following, quem usa é o Aaron Buffett. Que nem no meu começo, as pessoas perguntam, mas, Gabriel, por que que tu escolheu o trend following para operar? É muito simples, me sabe. É muito simples. Eu comecei na Bolsa em 2001, certo? Com dinheiro que eu nunca fui um bom aluno. E daí, eu ganhei um dinheiro para comprar um carro, comprar um apartamento. E daí, eu comprei o carro e o apartamento eu não deixava. Eu comprar, porque eu ia morar sozinho e tal. Eu ia fazer bobagem. E daí, o que aconteceu foi o seguinte. Eu simplesmente comecei a... Eu botei dinheiro em ações, perdi no primeiro mês 3%, no segundo mês eu perdi 5% e eu não vi mais. Porque como eu investi por um banco, chegava a carta. Eu chegava a carta, 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 carta. E daí, lá pelas tantas, eu não via mais. Fui ver depois e tive uma sorte de um lucro ser exponencial. E daí, eu fui fazer um monte de curso. Fiz todos os cursos que você possa imaginar de ações. E eu percebia que os caras de curso, os traders, os traders, todas as certificações possíveis, eles ganhavam mais dinheiro, porque naquele tempo, no fórex, é uma festa. O cara não tem segundo grau, o cara não sabe falar. O cara tem uma oratória terrível, congruência mental inexistente, que está vendendo curso, está contando história. Já na bolsa, é mais qualificada coisa. É médico que realmente ganha dinheiro na sua área, é engenheiro que realmente ganha dinheiro na sua área, mas que não ganha no mercado. No mercado, ele só vende curso. Então, ano passado, serviu para a gente abrir os olhos das pessoas. Sobre sinais, sobre venda de curso, sobre venda de robô, sobre tudo. Certo? Tudo. A gente tentou, de todas as formas, abrir os olhos das pessoas e dizer, olha, gurizada, você não vai conseguir 20% ao mês, você não vai conseguir 50% ao mês, você não vai conseguir 100% ao mês. A gente ficou o tempo todo, ano passado, batendo na tecla de 90, 90, 90. 90% dos traders perdem 90% do seu capital em 90 dias. Montamos uma equipe. A gente atacou até em opções binárias. A gente fez de tudo. Uma equipe que... O que acontece? A gente tem muito orgulho de tudo que a gente fez e principalmente o que a gente vai fazer. Muita gente pergunta sobre a Vânia. A Vânia, o que acontece é o seguinte. Quantas pessoas aqui pediram dinheiro? Aqui não. Mas no ano passado pediram dinheiro para a guria. Iam no WhatsApp da guria, certo? E pedindo dinheiro. Ai, minha mãe está doente. Ai, eu tenho que comprar o remédio do meu filho. Ai, não sei o quê. Não só para ela. Porque para mim é normal. Para mim isso aí, pedir dinheiro, chorar, depois ameaçar, dizer que eu sou picareta. Isso aí é tranquilo. Uma coisa que eu não me importo, nem um pouco, porque o que acontece? As pessoas sabem mais da minha vida que eu mesmo. Então, para mim, está tranquilo. Só que tem pessoas que não são acostumadas assim. Não são acostumadas a críticas. Porque realmente eu não me importo nem um pouco. Eu acho graça. Eu acho graça até com as pessoas se confundem nas neiras. Eu acho muita graça. Morrizada. Então, para mim, está tudo sempre certo. Agora, tem pessoas que não. E foi tão grande a pressão. O que acontece? A gente teve que, ano passado, dar uma parada em Hangout. Porque a gente cresceu muito e todo dia muita gente enchendo o saco. Literalmente essa palavra. Entendeu? Nem que não quem está com a gente. Mas, por exemplo, críticas. E sempre a pessoa é aquilo. A pessoa pede dinheiro enlouquecidamente. E outra coisa, que a gente, ano passado, a gente passou a nossa mensagem de não cair em golpes. De abrir os olhos perante vendedores de curso, perante todo tipo de cara que não ganha dinheiro no mercado. E quer passar uma imagem de vitorioso, uma imagem de bem sucedido. Esse ano, a gente vai realmente trabalhar de todas as formas para fazer algo a mais. A gente quer montar um sistema. A gente quer montar. A gente não vai falar, não vai se aprofundar agora. Porque esse aqui vai ser um webinário só para, mais para dizer os nossos objetivos e tal. Mas o que a gente quer é consistência. Ano passado, a gente buscou diversos traders que realmente tinham lucro, que realmente ganhavam no mercado. A gente achou pouquíssimos. A gente faz o mesmo convite para esse ano. Quem tiver resultados consistentes do Forex, resultados consistentes, mande um e-mail para o Atilio. Entre em contato com o Atilio. O Atilio vai botar aqui embaixo depois os e-mails dele, o grupo ali no Telegram. É barbadinha. É só abaixar o Telegram e o link já está aqui na descrição do vídeo. Então, é fácil. É simplesmente entrar em contato com o Atilio e dizer, ó, eu sou um operador, eu sou um investidor, eu sou um trader e tenho consistência. A gente está buscando pessoas com consistência. Certo? Por quê? Porque isso é muito difícil. Realmente, ano passado, a gente tentou de todas as formas e são pouquíssimas as pessoas que têm consistência. É, na demo é complicado. Na demo, todo mundo é milionário. O problema é, tem que ser consistência que dê para sacar. Entendeu? Porque tem muito cara que ganha milhões na demo e na conta real está vendendo tudo. O problema da demo é que não existe o psicológico, né? E não só isso, mas, por exemplo, teve vários casos de traders que eles tinham, por exemplo, 100 reais, 200 dólares, 200 dólares na conta na OSG. E super consistente, já estavam negociando há alguns meses com resultados bons. E aí, algum terceiro colocou na mão deles, sei lá, mil, dois mil, cinco mil. E a pessoa não estava preparada para o baque psicológico de ver as ordens 10 vezes ou 20 vezes mais positivas. E aí, acabou quebrando, né? Então, não só a demo é complicado, mas pessoas com valores pequenos têm que ficar um pouco... Assim, não que eu tire o valor de negociar com dinheiro real, mesmo que seja pequeno. Mas muda muito você operar com 100 dólares e você operar com 100 mil dólares, né? O psicológico, ele é bem diferente. É só um outro comentário aí, só para adicionar também. Não, perfeito. E uma coisa também que é muito importante, que é muito importante e é pouco falada, que é o seguinte. Olha só. O mercado financeiro tem algumas regras. Por exemplo, nos Estados Unidos. Tu tá nos Estados Unidos, tu não pode viver na rua, entendeu? Tá em Abu Dhabi, o Grêmio jogou agora com o Real Madrid, se tu bebe na rua, tu vai literalmente para a cadeia, entendeu? E não tem fiança, tu fica lá, porque é um crime muito grave viver na rua, certo? Então, tem algum... E outra coisa, nos Estados Unidos acontece uma coisa muito legal, que é pouco informado aqui no Brasil. Se tu tá num bar, por exemplo, e tu bebe, 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 bebe. Se tu sai bêbado do bar, tu responde judicialmente e o dono do bar também. Porque o dono do bar, ele te deixou consumir bebida alcoólica a ponto de tu ficar bêbado. Então, é muito normal, por exemplo, estar bebendo nos Estados Unidos e daí com o povo o cara fala, não, não, parou. Não vou mais te vender bebida, porque tu já bebeu bastante e tende a ficar bêbado, entendeu? Então, o que acontece? Isso no Brasil, poucas pessoas entram no Brasil no espírito de, calma aí, eu vou seguir o Stop Loss. Calma aí, eu vou fazer um... Vou pensar numa operação. Os caras simplesmente entram numa operação, por exemplo, a gente fez... A gente chegou a fazer a sala fora. O que era a sala fora? Todo dia de madrugada, a gente começava às três da manhã e ficava até meio-dia, passando sinais, operando junto, literalmente operando junto, com o MetaTrader aberto, certo? Compartilhando tela. O que aconteceu é que depois de um tempo, as pessoas chegavam e diziam, pô, a gente, em vez de operar com lote, a gente sempre diz, pô, tu tem 100 dólares, opera 0.01. Tem mil dólares, opera 0.10, no máximo, certo? No máximo. Tem 100 mil dólares, opera 1.0, sem fazer nada além disso. Não usa alavancagem. A alavancagem no Forex é a certeza. Se tu usa alavancagem no Forex, é 90% do caminho andado que tu vai perder dinheiro. Então, não, não, não alavanquem no Forex. Usem sempre, sempre, o menos possível. Alavancagem o menos possível. E daí as pessoas, não, porque tu entrou na operação e tal, e daí eu fui lá e botei com uma conta de 100 dólares, 0.10. Pô, cruzado, beleza. O cara ganhou, ganhou bem, dobrou a conta. E se aconteceu, a operação não tivesse ido contra. O cara tinha perdido a conta. Então, o que acontece? No Forex, especificamente, tu tem que seguir regras, certo? Não adianta, não adianta tu ir pela tua cabeça. Tu tem que seguir regras. E o que a gente estava vendo é que muitas pessoas não estavam seguindo. E é exatamente o que a gente quer esse ano. A gente quer esse ano consistência. Porque aprender a operar, aprender toda a base, aprender... A gente simplesmente fez... Chegou a ter semanas, ano passado, que a gente fazia webinars, hangouts, todos os dias. Todos os dias. Porque as pessoas perguntavam, 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 perguntavam. E a gente passava tudo. Tudo, tudo. Tudo que a gente sabe foi passado. A única coisa que a gente não tem como passar é o principal. É igual o biquíni. O biquíni mostra tudo, menos o essencial. Entendeu? A gente passou tudo. Menos o essencial que é o quê? Hora de tela. Entendeu? Hora de gráfico. Por exemplo, a gente pode dar um exemplo muito, mas muito parecido com o que está acontecendo com as criptomoedas. Quem entende um pouquinho de investimentos, sabe que não existe foguete. Que não é tudo que só sobe. As criptomoedas, por exemplo, o cara que comprou em 2016 Bitcoin, estava lá a 500 dólares. O Bitcoin, em final de 2017, chegou a 20 mil dólares. Certo? Isso aí é uma subida exponencial. Teve criptomoedas, Ripple, entre outras, que subiram 36 mil pontos. 36 mil pontos, não, desculpa, 36 mil de valorização em um ano. O que aconteceu? Agora. Agora está sangrando. Está tudo despencando. Só que nesse tempo, as pessoas, ai meu Deus, isso aqui não vai descer nunca. Isso aqui só vai se valorizar. Os caras venderam casa, carro. Venderam tudo o que podia e botaram em criptomoedas. Certo? É sempre os mesmos relatos. O que acontece? O Bitcoin, por exemplo, chegou a 70 mil reais. Hoje ele está custando 35. Certo? Hoje é dia 17 de janeiro. Está custando 35 mil. O que o cara fez? O cara já perdeu metade. O cara já perdeu metade. Por quê? Porque o cara sai comprando. O cara fala, não, fora que você não dá dinheiro, não sei o que dá dinheiro na criptomoeda. E o cara não entendeu nada. Antes, vou dar um conselho aqui para vocês, que vale ouro. Antes de comprar qualquer coisa em criptomoedas, antes de fazer uma conta em qualquer corretora de criptomoedas, leia um livro sobre Bitcoin. Leia um livro sobre altcoins. Entenda o funcionamento da blockchain. Entendeu? É a mesma coisa do Forex. O cara, não, com 100 dólares eu posso operar um monte. Sim, tu pode operar um monte. Pode fazer uma alavancagem espetacular, não sei o que. Só que o final é aquele, 90, 90, 90. 90% dos traders perdem 90% do seu capital em menos de 90 dias. Entendeu, Grisada? Então, vamos, vamos sempre pensar. Se fosse fácil, se fosse uma coisa corriqueira, não tinha pobre no mundo. Eu vejo todos os dias lá. Ah, o cara consegue 40% na semana, o cara consegue 40% no mês, o cara consegue 40% no dia, o cara faz uma sexualizada. Passa tempo, passa anos e é as mesmas histórias. Eu e o Atílio agora a gente vai fazer de tudo, de tudo, para dar consistência para vocês. O que a gente está planejando? Desde o meio do ano passado, mais ou menos, a gente está construindo, de todas as formas, robôs. Sistemas que são para quê? Para tirar o emocional da operação. A gente não quer que vocês percam dinheiro com o emocional. Porém, robô sempre vai ter o problema da quebra. Em algum momento ele vai quebrar. Em algum momento ele vai quebrar. Tito, você quer falar alguma coisa sobre robôs? Antes de falar do robô, deixa eu só responder algumas perguntas do chat. Manda bala. Do Red Lamp Trader. Queria saber se tem despesa para pegar o cartão da SG. Para pegar o cartão da SG, se não me engano, eles descontam, acho que são 40 dólares. E aí eles enviam para vocês no Brasil. A única coisa é que para pedir o cartão no momento, precisa de um saldo de 10 mil dólares. Porque esse cartão acabou de ser criado, não tem nem 5 meses, 6 meses, acho nem isso ainda. Então, a gente ainda não tem um volume suficiente para poder renegociar com a empresa do cartão sobre isso. Mas a gente já tem alguns clientes com cartão no Brasil. Eu? Eu acho que eu fui o primeiro. É, no Brasil, na verdade, esse foi o segundo. Mas está valendo. Então, a gente está esperando ter mais volume no cartão para poder renegociar tudo isso daí. Aí o Charles Gonçalves falou. Mas se o cara tem resultado na real, não vai precisar divulgar nada. Sim e não. Na verdade, depende não só do percentual que você está fazendo, mas qual é o montante que você está fazendo. Porque vamos supor que você é um trader mais conservador. E aí você está fazendo, sei lá, 5% ao mês. O que já é meio alto para um conservador. Mas que você esteja fazendo 5% ao mês. Se você tem 100 dólares, significa que você está fazendo 5 dólares ao mês. Se você tem... Mas aí se você tem a oportunidade de negociar com outra pessoa que tem 10 mil dólares e pegar esses mesmos 5%, Aí você vai tirar o quê? 5 mil dólares. Então, essa é a diferença do porquê... O gerente de fundos... Só tem 10 mil e... 500 dólares. Como é que é? 10 mil sobre 5% dá 500 dólares, não 5 mil. Não, não. De 100 mil eu falei. Ah, 100 mil. Não, tá certo. Mas essa é a matemática. Além de você se alavancar com a alavancagem, você pode se alavancar com o dinheiro de terceiros. Esse é o motivo por que o gerente de fundos eles vão atrás de pessoas para investir. Acho que é isso de pergunta. Então, voltando para os robôs... Peraí, ninguém pediu o meu WhatsApp no grupo. Peraí. Pronto. Aí, Lorenzo. Então, vamos lá. Na realidade, a ideia dos robôs foi bem interessante, porque foi o que o Zata falou. É difícil ter consistência no mercado, né? Não é para todos, mas não é... Para mim, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de dedicação e psicológico. E aí, esse ano, a gente começou a conversar muito internamente aqui na OSG. A gente trouxe até o Zanata para várias dessas conversas, de a gente pegar alguns robôs que estão funcionando com alguns dos nossos principais parceiros e distribuir entre o pessoal. E não só isso, mas pegar estratégias que a gente vê que estão dando certo e conversar com programadores e tentar fazer o robô. Então, o nosso trabalho na OSG foi muito mais conectar os pontos, né? Entre, ah, já tem esse robô que está funcionando, mas eu tenho esse cliente que não está ganhando dinheiro, então deixa eu passar esse robô para esse cliente para ver se ele consegue reverter essa situação. Ou então, pô, eu tenho esse cliente que negocia manual e tem uma estratégia legal. Será que é possível a gente codificar essa estratégia para um robô que ele negocie 24 horas e aumentar o potencial de lucro desse cliente? Porque ao mesmo tempo que aumentar o potencial de lucro desse cliente, eu tenho um robô na mão, então eu posso distribuir para outros clientes, né? Então, esse foi bem o caminho que a gente decidiu. Então, no momento a gente tem quatro robôs, né? Dos quatro, três já estão finalizados. Um, eu vou falar que a gente está em fase final de testes, né? Porque a gente gosta de testar bastante antes de passar para o pessoal, né? Mas lembrando a todos, como eu falei no começo, que é um mercado de risco e nada é garantido, tá? Então, não é porque o Atilio está falando que é certeza que vai dar certo, até porque eu, como corretor, eu tenho que ser imparcial. Eu posso falar de fatos, mas a minha opinião tem que ser bem clara e separada da opinião da SG como um todo. Então, o primeiro robô que a gente tem é o Natalício, né? O nome oficial é o A101, mas o Zanata decidiu chamar de Natalício. Agora que passou o Natal, não sei se a gente vai ter que chamar de alguma outra coisa. É um robô baseado em grid. Para quem não sabe, grid é uma estratégia que você vai abrindo, por exemplo, o preço vai subindo. Vamos supor que abriu uma venda. Se o preço descer, beleza, fechou a venda. Mas se o preço subir, ele vai abrindo em determinados pontos, mais ordens na mesma direção. Então, ele não é um martingale, porque ele usa o mesmo tamanho de lote para todos e aí ele faz o preço médio. Então, é mais ou menos como negociar em preço médio. Toda vez que você vê alguém falando em negociar em preço médio, provavelmente ele se aproxima bastante da teoria do grid. Para esse robô, a gente está distribuindo ele, a gente está dando o robô mesmo, o arquivo, para quem tem 5 mil na OSG. Porque a gente quer... Esse robô, a gente precisa de mais pessoas para ajudar a gente a testar. Esse é um robô que eu não sinto que ele está 100% finalizado. Ele está finalizado na questão do código, mas eu não acho que está finalizado na questão de quais pares eu vou usar ou qual o tamanho do lote, ou qual o risco, enfim, as configurações do robô. Então, a gente precisa de pessoas que ajudem a gente a testar. Mas, por pressão popular, tanta gente, principalmente no Brasil, pedindo para a gente abaixar esse valor, a gente abriu para copiar as operações. A gente está fazendo pelo FX Blue. Mas eu recomendo pelo menos uns 500 dólares para cada 0.01 para se manter em um risco baixo. Baixo, entre aspas, porque como eu disse, ele é grid. O segundo robô, ele é um robô... Esse robô é um pouco mais complicado. Ele é a evolução do Trump Forex EA. É difícil explicar direito a estratégia. Mas, se vocês ficarem confusos, não tem problema. Mas, se for o pessoal que já conhece mais, ele é uma mistura de hedging, martingale e cross pairs. Porque a primeira versão que a gente tinha do Trump, ele precisava de 100 mil. E já aproveitando para o pessoal que fala que o Trump não deu certo, o Trump não deu certo, a gente ainda tem clientes hoje usando ele. Mas, clientes nascentes. Porque a margem que precisa é muito grande. Como a gente falou, precisa de 100 mil. Então, a gente evoluiu esse robô. E agora, nessa nossa nova versão, precisa de 10 mil. Zanata, dá só uma olhada no Hangout. Deixa para mim. E também, na verdade, o Trump, como ele precisa de bastante dinheiro, a gente foca ele também no mercado chinês. Vamos lá. Lorenzo Godoy. É possível fazer 10% da banca todos os dias? É algo impossível. Lorenzo, se alguém fizer 10% ao dia, com 300 dias, se torna bilionário. Zanka Trader. A gente não fala de robô de outros, mas eu... Calma aí, velho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou ter que tirar alguém aqui. O cara está... Vamos lá. Zanata, depois só olha o chat do Hangout. Ah, do Hangout. Isso. Não, não. Pode tocar a ficha. Então, é isso. E aí, quem estiver interessado para esse segundo robô, a evolução do Trump, chama no privado, que a gente vai ver certinho de como começar com todo mundo. Isso. A gente vai... O que a gente está tentando fazer? Como o Trump, ele é mais focado para o mercado chinês, e a gente quer dar consistência para o Brasil, a gente vai ver alguma maneira de fazer ele acontecer. A gente vai ver aí 35 pessoas, alguma coisa, para ele fazer acontecer. Então, se estiver interessado na evolução do Trump, chama o Atílio no privado, converse com ele, que a gente está pensando em possibilidades, porque, infelizmente, esse robô precisa de, no mínimo, no mínimo, uns 15, uns 20 mil dólares para ele funcionar com segurança. Entendeu? Menos que isso é complicado. Agora, a gente está pensando o que a gente quer. Esse é no ano da consistência. Então, a gente vai fazer de todas as formas da consistência para quem não quer. Se o cara ali crê no grupo, que faz 10% ao dia, 15% ao dia, nem precisa estar no nosso Hangout. Entendeu? Quem ganha 10%, 15% ao dia, não precisa do nosso Hangout, porque eu não ganho. Entendeu? Eu não ganho. Mas eu tenho um cliente, eu gosto de falar muito dele. Ele é um cliente que ele estava com uma colega minha, agora ele está comigo. Eu não sei como falar em português, mas ele é bem drama queen, sabe? A rainha do drama, esse cara. Tudo é potencializado mil vezes com ele. É super engraçado conversar com ele. E ele, em uma semana, ele foi de 50 dólares para 500 dólares. E ele já replicou esse efeito várias vezes. mas o tanto de conta que esse cara já quebrou não está escrito. Então, se alguém falar assim, Atilha, é possível 10% ao dia? Eu vou falar igual o Zanka falou aqui no chat. 10% ao dia parece aquelas chamadas de curso pago. É possível, sim. Mas o risco que vem junto com esse tipo de investimento é muito alto. Você arriscar 10% ao dia, você fazer 10% ao dia, você está no mínimo arriscando 10% ao dia. Então, tem que ver bastante sobre os riscos e não só os ganhos. Eu acho que a diferença, que a gente estava falando agora de China e Brasil, a diferença entre China e Brasil, que a China, a primeira coisa que eles vão falar é quais são os meus riscos? Com esse risco, quanto eu posso ganhar? Enquanto o Brasil é quanto eu posso ganhar? Depois eu vejo o risco. Então, o foco é bem diferente. Eu acho que esse é um dos grandes motivos de estagnar um pouco a evolução do Forex no Brasil. Eu acho que a galera não vê o risco como deveria ver. E estão falando aqui. O Warren Buffett é hoje, eu acho que é o segundo ou terceiro homem mais rico do mundo. Certo? Ele é o melhor investidor do mundo. E ele faz uma rentabilidade de 3% ao mês. 3% ao mês. Com consistência. Com consistência. Então, sempre que falarem 10%, 15%, 20%, eu penso assim, pô, a gente pode depois passar uma planilha, um Excel, onde se o cara faz 5% ao dia, e em dois anos o cara está bilionário. 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 Então, sempre que eu ouço 5%, 10%, 15% ao dia, eu não falo mais com o cara. Porque em dois anos o cara vai estar na Forbes. Com certeza em dois anos o cara vai estar na Forbes. E o que eu acho mais interessante é que os caras que conseguem 15%, 20%, 30%, ou estão vendendo o curso, certo? Ou estão vendendo o curso, ou eles estão pedindo dinheiro. Porque tem uma estratégia, ou não sei o quê, algo fantástico. Então, gurizada, pensem sempre que alguém falar alguma coisa para vocês, fala assim, não, só um pouquinho. Como é que tu não está na Forbes ainda? Tu opera há quanto tempo? Ah, eu opera há 5 anos. Tu opera há 5 anos e está fazendo 5% ao dia? 10% ao dia? Mas então, tu tem quanto de dinheiro? Ah, mas eu só tenho 100 dólares na banca. Não tem problema. Se tu fizer 5% ao dia, 10% ao dia, ou até 1% ao dia, em dois anos, começando com 100 dólares, começando com 10 dólares, começando com 50 dólares, em dois anos, tu vai estar, no mínimo, milionário. Certo? No mínimo. 3 anos, vai estar bilionário. Fazendo 1% ao dia. Então, gurizada, não acredite em história. A gente ficou, ano passado inteiro, inteiro falando isso. No mercado financeiro, 90, 90, 90. 90% dos traders perder 90% do seu capital em menos de 90 dias. Não caiam no conto, nesses contos aí. Esqueçam isso aí. Esqueçam. Gurizada, eu peço para todo mundo aí, quase 100 pessoas ouvindo a gente, para todo mundo curtir o vídeo, e todo mundo se inscrever no canal. Artilio, manda bala. Espera aí que eu... Ok, voltou. Então, de novo, o primeiro é o Natalício, o segundo é a evolução do Trump Forex. O terceiro é o que eu já tinha conversado no grupo, que é um robô de hedging em pares relacionados. A gente ia fazer o sorteio ao vivo. Eu vou deixar um suspense aqui para ver o pessoal se desesperando no chat. A gente ia fazer o sorteio. Não vamos mais fazer o sorteio. Porque eu conversei com o Zanatta, a gente decidiu que a gente vai simplesmente dar o robô para todo mundo que se inscreveu para o sorteio. Vamos fazer uma coisa melhor, tio. Vamos para todo mundo que está aqui mandar um e-mail para ti. Todo mundo que está vendo esse webinário, não importa se é ao vivo ou gravado. A gente tem que recompensar o pessoal que realmente acreditou e foi atrás. Essa é a minha mentalidade. O pessoal do grupo, o pessoal do vídeo aqui, a gente vê depois como a gente pode recompensar. Então, para todo mundo, nessa eu vou bater o pé, Zanatta. Para todo mundo que se inscreveu para o sorteio do robô, a gente vai dar o robô direto. A gente não vai precisar sortear. Lembrando que esse robô não tem garantia de ganhos e que, como é um robô que a gente ainda não tem uma... Como explicar? A gente não tem um... Setup. Setup, isso. A gente não tem o setup... Vamos falar assim, o setup que a gente fala, esse é o setup certo, esse é o setup vencedor. Então, para todo mundo que recebeu o robô, vocês são obrigados a dividir no grupo quais são os setups que vocês estão usando e quais são os resultados. Então, isso aí vocês vão precisar... É obrigação. Vocês vão ter que ir dividindo no grupo para vocês, inclusive, se ajudarem. A gente quer criar uma comunidade que se ajuda. É, na verdade, esse... Não, não. Charles Gonçalves. Não é o Natalício. Ele é um... Esse é um EA Head. A gente vai chamar de EA Head. Ele é um robô que... A gente tem diversos EA em desenvolvimento. Certo? Diversos EA que a gente está montando, que a gente está programando. E esse aí é um que está 80%, 90% pronto. A gente só quer pessoas para nos ajudarem nas configurações finais. Para nos ajudarem exatamente em qual pares. Porque o que acontece? Dez cabeças possam melhor que uma. Então, a gente vai agora focar bastante em EAs que dêem consistência. Qual que é o nosso objetivo? Fazer as pessoas dobrarem a conta. Ah, em um ano, em seis meses. Não sei em quanto tempo. Sacar o investimento e deixar só o lucro. Porque daí está resolvido o nosso problema. Entendeu? Está resolvido o nosso problema. Marício Gonçalves, esse EA que você está falando aí é de outras pessoas. Já quebraram mil vezes. Então, a gente não comenta. No passado, a gente falava muito. Muito, muito, muito de outras pessoas. A gente abriu os olhos sobre pessoas que vendem cursos, que vendem robô, que vendem indicador. Agora, se vocês verem, a melhor coisa, a melhor coisa para saber o futuro é tu olhar o passado de alguma pessoa, o passado de algum trader. Se o cara quebrou diversas contas, se o robô quebrou diversas contas, eu não usaria. Entendeu? Então, para responder essa tua pergunta, é isso. E, Gurizada, eu estou vendo que tem muita pergunta no chat aqui sobre o passado e o que eu acho disso, o que eu acho daquilo. É só tudo o que eu falei no passado, eu continuo achando. Minha ideia não mudou. Então, não perguntem de pessoas específicas, que a minha opinião é sempre a mesma. Sempre a mesma. E, para ver como a minha opinião continua a mesma, vocês veem que muita... Tem um grupo de pessoas aí que estão perguntando de uma empresa, vocês veem que a empresa nem faz mais agora o negócio de dar dinheiro. Agora é literalmente vender curso. Entendeu? Então, vamos prosseguir. Vai lá, tio. Toca a ficha. Então, de novo, o primeiro é o Natalício, o segundo é a evolução do Trump Forex, o terceiro é o EAD Red, que a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu. A gente vai mandar pelo e-mail da conta real da USG que vocês colocaram lá. Então, não precisa me mandar e-mail nem nada. E o último é um EAD Trend Following, que a gente está em fase final de testes. A gente está testando em algumas demos agora. E as ordens ficam abertas por bastante tempo, então é por isso que a gente está confortável em passar para o... abrir para quem quiser ajudar a gente a testar em contas reais. O problema e a solução do eu estar dentro da USG é que eu não posso ter conta real e eu não posso negociar em conta real. Então, a gente precisa de pessoas que queiram ajudar a gente a testar. O Zanata já é uma delas, mas quanto mais pessoas, melhor até para a gente... Porque a ideia é o seguinte, se a gente tiver, sei lá, cinco pessoas testando em um mês, seria a mesma coisa que a gente testasse cinco meses, cada mês com uma configuração diferente, né? Então, ele avança bastante o desenvolvimento quando tem várias pessoas testando ao mesmo tempo. Então, eu acho que na demo a gente ainda está com... A gente ainda está ajustando como a gente faz a saída das ordens, mas até o presente momento, nesses últimos dois meses que a gente está testando, ele fez algo em torno de 80%. Eu não acho que se repita esse tipo de percentual, até pela estratégia baseada em que a gente falou, então ele é um pouco mais longo, mas foi porque... Dezembro foi um mês bem interessante, né? Um mês que diminuiu a liquidez, então os parais se movimentam bastante. Mas que a gente está... A gente está abrindo. Então, são esses quatro robôs, né? Então, de novo, a gente tem o Natalício, o Evolução do Trump Forex, o Red, que a gente já vai mandar para todo mundo. Eu não sei se eu consigo mandar hoje, mas provavelmente até amanhã, até sexta, vocês já devem ter ele na mão. E esse último do Trend Following, que a gente está finalizando os testes na demo, a gente está pensando já em abrir para quem quiser os testes nas reais. Lembrando todos que não... A gente não vai abrir, ah, posso testar na demo? Não. Não, porque a gente já testou na demo. A gente não precisa de quem teste na demo. Então, a gente precisa de quem teste nas reais. É, então... Estou perguntando aqui, assim, a CVM respondeu se o FII... Eu até vou falar uma coisa, a CVM, ela tinha que cuidar, na minha opinião, né? Ela tinha que cuidar mais de golpes aí, como o Ike Batista e tal, do que proibir Forex, proibir Bitcoin. Mas, a gente está no Brasil, né? Então... Mas fala aí... Eu vou tentar dar uma resposta política, porque eu ainda tenho esperança que a CVM vai fazer a coisa certa. Eu mandei um e-mail, né? Vocês provavelmente viram o e-mail perguntando o que o SG precisa para poder atuar de forma regularizada no Brasil, né? E a resposta foi... Resumindo, foi do tipo... A gente não responde e-mail, faz pelo site. O site deles é super confuso. Até agora, eu ainda não aprendi a mexer no site deles, para ser sincero. Mas se você tem interesse de atuar no Brasil, leia essas 300 regras. Mas, assim... Difícil. Eu não sou formado em direito. De verdade, eu não entendo. Eu não entendi o e-mail que eles me mandaram falando de regras, de argumentação. Eu acho que... Acho que, assim, pessoalmente, eu acho que eles deveriam facilitar um pouco mais, né? Mostrar o caminho das pedras ou mastigar a informação. Porque esperar que todo mundo tenha um entendimento de leis que nem eles que vivem disso, eu acho que é um pouco demais, né? Essa é a... Vou deixar essa... Uma crítica positiva para eles, né? Eu acho que... De verdade, a sensação que eu tive é que eles não têm interesse de ajudar, né? Do tipo... Se vir aí, ler... E se você estiver falando a coisa errada, eu te aviso. Mas se você estiver fazendo certo, eu não vou te avisar, sabe? Acho que foi meio nessa linha. Infelizmente, esperava mais, né? Ainda mais do... De um mercado que... No mundo inteiro é o mercado que mais cresce, o mercado que mais movimenta. E o Brasil está... Está ficando para trás, infelizmente. E é engraçado que esse não é um problema que a gente tem em Portugal, por exemplo. Ou um problema que a gente não tem no Uruguai ou qualquer outro país da América Latina. Mas é só no Brasil. É impressionante. Só no Brasil. É bem... Peculiar. É. E é que nem a CVM falou. Que o Bitcoin tem que ser cuidado porque pode gerar fraude, golpes. Os caras acharam... Não sei quantos milhões. 53 milhões, parece. Na casa de um ex-ministro. Que era ministro na época, né? E não era Bitcoin que estava lá. Era reais, né? Então, tudo. Quando falam que Bitcoins podem traficar com Bitcoin, não sei o que. Eu me lembro que as maletas de dólares, de reais, elas estão aí, né? E hoje a moeda que mais faz corrupção são dólares, reais, euros, francos suíços. Mas é sempre uma boa mentira, né? Boa mentira é não. Cuidado, o Bitcoin. Cuidado, o Forex. Não é um mercado... Na verdade, o Forex, ele é o Bitcoin da Bolsa de Valores. Porque o Forex não é um mercado centralizado. Gira em torno de 5,3 trilhões de dólares por dia. Já a Bolsa de... A Bovespa brasileira não gira 2 bilhões de reais. Certo? E é um sistema centralizado. É em São Paulo e tal. Então, sempre que eu vejo as desculpas da CVM, eu fico com o pé atrás, né? Mas... Exatamente. O GDEL. Ó, o Charles Gonçalves está em Portugal. Qual cidade de Portugal está a Charles? Mas vamos prosseguir. Gurizada. Ah, exatamente. Todo mundo aqui no chat manda um parabéns pro Atílio, que agora é paz. Obrigado aí, galera. Eu vou contar... Só desviar um pouco do foco, rapidão. É só... Super interessante. A chinesa sabe dessa. Quando o bebê nasce aqui em Taiwan, você não pode dar um nome... Tipo... Você não pode dar um nome na hora. Você tem que ler a fortuna do bebê e aí... E aí, sim, você pode dar um nome. Então, o meu filho ainda não tem um nome em chinês, porque a gente está esperando a minha esposa escolher entre um... Tem uma série de nomes que vai trazer sorte pra ele. E aí, a gente tem que escolher um desses nomes em chinês. E aí, é super avançado. Tipo... Eu esqueci como fala em português, mas a pessoa que lê a sorte, né? Ela já leu a sorte do bebê inteiro, né? Tipo... Ele vai querer casar com uma menina aos 20, a gente não pode deixar porque vai terminar em divórcio. A mulher da vida dele ele só vai conhecer depois dos 30. Ele vai ter um negócio assim, ele vai fazer não sei o que lá. Então, tipo... É super engraçado. Ele já tem a vida toda definida pela... Pela... Pela fortuna lá. Pela... Pela pessoa que lê a sorte dele. É super diferente. Depois... Eu vou pegar... Porque eu ainda não tenho ela em inglês. Eu vou pegar ela em inglês, vou traduzir pro português e eu vou mostrar pra vocês. E aí, tipo... Se aqui, se a pessoa quer trocar a sorte deles, eles têm que trocar o nome. Então, é super comum uma pessoa trocar o nome aqui. É muito diferente. Olha, aqui no Brasil também tá ficando comum, velho. O cara nasce João, vira João. É isso, é. Esse negócio aqui não é muito diferente não. E na Globo, eu tava vendo aqui, eu fiquei apavorado. Quem tá nos grupos do WhatsApp sabe. Eu liguei a televisão pra ver aqui. Grêmio 1, São Luís e Juiz 0, né? O primeiro jogo, depois do Grêmio enfrentar o Real Madrid. Grêmio tricampeão da América, vice-campeão mundial. Segundo melhor time do mundo. Daí eu lhe fui ligar a televisão e tava uma cena de sexo. Nudes e tudo certo. Graças a Deus, era um homem e uma mulher, né? Não eram dois homens, duas mulheres, então... Pelo menos... Mas eu achei algo bastante inapropriado. E o nome da novela. É o outro lado do paraíso. Então, realmente, a Rede Globo está cada vez mais comunista. E qual que é um dos fundamentos do comunismo? Acabar com o moral e com os bons costumes. Tudo que choque a família, eles mostram. Parabéns à Rede Globo, que pelo menos lá onde tá o Atílio, troca o nome pra outro nome do mesmo... Na verdade, os nomes aqui, eles são meio que unissex, né? É difícil ter um nome... Ah, esse parece mais mulher, esse parece mais homem. É bem difícil. Mas, ainda assim, eu concordo com você nessa parte. Complicado. É, não. Porque tu vê que a melhor jogadora de vôlei atualmente brasileira é um homem. A melhor jogadora de vôlei feminino é um homem. É um... Não sei o nome ao certo, não sei como que se chama, mas ele mudou de sexo, tomou não sei o quê, agora virou mulher e joga vôlei. O cara é um animal, né? Então, é isso aí. Quem goste, tudo certo. Vamos lá. Bolsonaro 2018. Também eu tô torcendo por isso aí. É, então. Vamos lá. O que é o mais fantástico é que falam, falam, falam do Trump. Só que, misteriosamente, né, o Trump, a economia dos Estados Unidos só vai. E agora ele abaixou os impostos de 35% pra 20%. Mas continuam dando porrada no Trump. Porrada no Trump. Porrada no Trump. Mas é isso aí. Eu não vejo ninguém. Foi Fernanda Lima. Diversos atores da Globo, eles vão morar nos Estados Unidos. Eu não vejo nenhum ator da Globo ir pra Bolívia, ir pra Venezuela. E os caras defendem tanto a Bolívia, tanto a Venezuela, tanto o PT. Podiam dar um exemplo. Eu acho o seguinte. Quem defende o PT, semana que vem aqui em Porto Alegre vai ter o negócio do PT, do Lula. Você vai ser preso ou não vai? Quarta-feira que vem é aqui, a TRF4. Os caras já estão preparando de tudo. Tá policial, tá os militares, tá toda a festa. Porque a presidente do PT falou que pra prender o Lula vão ter que matar muita gente. Olha que coisa bem democrática, né. Uma coisa bem... Uma coisa realmente... Essa é a minha definição do fascismo. Mas enfim, vamos pular da política de volta pro Forex. O Rafael tá perguntando aqui. Tia, ele lembrando. Seria interessante você dar uma palha do Neteller sobre o e-mail que o Neteller distribuiu para os brasileiros sobre depósito. O e-mail do Neteller ele é pra site de gambling, né. O jogo de azar. Isso vai mudar de coletora pra coletora, então eu não consigo falar de todas as outras. Mas a OSG, quando a gente se registrou no Neteller, a gente se registrou como um... 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 então pros nossos clientes eles não vão ser afetados pelo menos nesse primeiro momento, né. Claro que a palavra final é sempre do Neteller. É... mas... é... eu mandei a foto inclusive... peraí... É, inclusive, Rafael, foi só a foto mesmo. Eu mandei pro... pro nosso back office e o back office mandou pro... a gente mandou pro... pro nosso contato no Neteller um e-mail perguntando sobre isso, mas até o momento eles ainda não responderam. Mas a... o que tem é isso. A OSG não é considerada como um jogo de azar, né. Então, não vai afetar pro pessoal do Brasil. O Lercio perguntando qual o valor mínimo para abrir a conta na OSGFX. É... pro pessoal que tá no grupo do Telegram não tem valor mínimo. Né. Se você não tiver no grupo são 100 dólares. Ou menos. E... eu acho que é isso. Perfeito. Gurizada, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Que eu acho que a gente combinou aqui de não fazer um hangout muito grande. E adivinha, hein? Já temos há 53 minutos. Mas você quer falar para o próximo ponto? Ou deixa para a semana que vem? Próximo ponto do avião? É. Vamos... O que que tu acha? Estou por ti. É isso aí. Vai, galera. Galera, vocês ainda querem continuar? Está muito logo? Vamos deixar um mistério para a semana que vem. Beleza. Fazer um mistério aí. Que daí a gente vai... Semana que vem vamos ter uma novidade excelente. Semana que vem vai ter uma coisa muito, muito bem legal que vocês vão poder ver o artilho. Lourenço Godói que eu acho que opções binárias tu vai no YouTube tu vai colocar assim, ó. Binary Plus opções binárias Gabriel Zanato. Tu vai ver ali que tem Soel, Atilio, Marquinhos, Guilherme, Vânia. Todo mundo discutindo e conversando sobre opções binárias. É um hangout que a gente fez uma conversa bem legal. Tem link do grupo Jonathan Silva aqui no ali quando tu entra no negócio entra no nosso grupo de suporte estamos colocando nele todas as análises indicadores, sinais, promoções e competições e o link. Mas eu... Ah, o Atilio acabou de jogar no chat só que pra quem não tá vendo ao vivo no... Ali embaixo aqui do vídeo na... Como é o nome que fala ali Atilio? Não esqueci o nome. O comentário? No comentário, exatamente. No comentário tem o link do Telegram. todo mundo que está vendo esse vídeo a gente quer que curta por favor se inscreva no canal e entre no grupo do Telegram. Telegram 24 horas sempre tem gente falando sempre tem gente comunicando pode falar comigo pode falar com o Atilio pode falar com todo mundo e todas as novidades promoções tudo todas as análises tudo está ali no grupo do Telegram 24 horas por dia. Atilio quer dar as palavras finais aí? É só respondendo tem outra opção de cartão fora do Telegram o Elton Rodrigues Atilio tem outra opção de cartão fora do Telegram tem o da OSG mas foi o que eu falei no começo a gente ainda está brigando com eles para baixar o valor necessário para pedir o cartão Anderson Marques esse ato a gente falou no caso seria 0.01 a cada um cada um escolher a forma de testar na conta demo na realidade a gente precisa de gente que teste na real agora mas é claro que é super arriscado um robô que não foi testado então eu não espero que apareça muita gente disposta a testar com a gente nas contas reais mas a gente ainda não tem uma recomendação de lote por capital isso a gente ainda não tem só falando o que eu acho de opção binária para mim é cassino a regulamentação deles parece muito mais como uma uma regulamentação de um cassino do que de uma corretora de fórex e não existe um mercado global de opção binária então você está sempre jogando contra a corretora Perfeito então gurizada o seguinte é a semana que vem a gente vai responder se vai ter bitcoins na USG semana que vem vai ter duas coisas nos cobrem vai ter avião uma coisa sobre avião certo sobre viagens de avião e sobre bitcoins na USG gurizada foi uma honra foi um privilégio a gente vai fazer uma coisa com vocês agora também é no grupo do Telegram escolha o melhor dia para seus hangouts escolha os melhores dias porque quarta-feira vocês me matam eu estou olhando para o hangout olhando para o jogo do Grêmio olhando para o hangout e olhando para o jogo do Grêmio então vamos definir no Telegram que dia que dias da semana um dia que fica bom para todo mundo o ativo não pode sexta e eu não gosto de quarta entendeu pode ser segunda terça quinta então vejam aí no Telegram agora vamos começar essa votação vou também mandar nos grupos do WhatsApp para a gente semana que vem definir que dia que a gente vai fazer essa conversa aqui uma conversa informal com dúvidas respondendo dúvidas a gente quer toda semana aqui apresentar os resultados dos robôs apresentar esse ano vai ser o ano da consistência então se preparem para muitas novidades para conhecerem até mesmo o Atílio e darem um beijo no Atílio fala vê o chat do hangout enquanto responda a galera no chat beleza Rodolfo Tyler se o robô funciona em PC eu consigo deixar ativado pelo celular via de regra o robô precisa estar no PC mas para o pessoal que tem acima de 5 mil depositado a OSG dá uma uma VPS então dá para deixar o robô rodando na VPS se for o caso uma coisa o projeto de 35 pessoas chamem o Atílio chamem o Atílio para conversar com ele que ele vai explicar para vocês certo a gente vai dar consistência a gente vai tentar de todas as formas que as pessoas tenham consistência esse ano certo não tem link da OSG é www.sgfx.com só se ficar na OSG talvez seja o único broker que não tem IB então por favor deixem essa live sim 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 é essa live Priscila Ferreira vai ficar aqui no canal para sempre a votação está bem acirrada quinta e segunda pelo grupo beleza terça ninguém vota terça mas beleza então tá gurizada curtam o vídeo se inscrevam no canal e entrem no grupo do Telegram e vamos fazer semana que vem a gente a gente vê qual dia que será Atilha das últimas palavras galera para ficar por dentro das novidades fiquem no grupo do Telegram todo o suporte eu estou concentrando lá porque vocês viram aqui é bem difícil responder cada um individualmente e é bem pior tipo no WhatsApp ou Telegram quando vocês mandam mensagem direto claro que eu quero que vocês me mandem mensagem até porque tem muita coisa que a gente não pode conversar no grupo mas qualquer aviso que eu tiver sobre mudança no SG qualquer promoção qualquer coisa acontecer vai ser sempre no grupo do Telegram para quem não tem Telegram super recomendo baixar honestamente é bem melhor do que o WhatsApp e é isso e vão acompanhando por lá perfeito gurizada foi uma honra e semana que vem estamos de volta entre no grupo do Telegram que agora a gente vai conversar com vocês por lá aquele abraço gurizada 2018 o ano da consistência no Forex e aí o